Olha só gente, coisa linda meu filho, filho, coisa linda do pai, coisa lindinha do pai, coisa mais, ui que soninho pai, caramba, bota no colinho, manda um beijo, como o filho, filho, Luan, Luan, ui que coisinha mais lindinha, dá tchau da fila, tchau, ui que soninho pai, você me codou pai, você me codou, foi, pra mim você me vê, hein, papai, eu amo você, sabia? Papai te ama. Psi. 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 1, 2, 3, 1, 10